Como aproximar os Baby Boomers, a geração X e a geração Z nas práticas de leituras atuais? A primeira participou do início do desenvolvimento tecnológico, após a Segunda Guerra. A segunda é formada por migrantes digitais nascidos entre 65 e 80, enquanto a terceira, muito atual, é composta pelos nativos digitais, que nasceram brincando com dispositivos móveis. Porém, as três estão no espaço escolar e precisam chegar a um consenso. É o que aponta a professora Maria Bernadette Abauri na primeira conferência da edição 2016 da série Colóquios, em março, na Unicamp. As novas tecnologias têm levado as pessoas a escreverem mais, pois além da facilidade e rapidez com que todos podem digitar seus textos, surgiram novos gêneros discursivos. Ficou mais fácil você produzir textos escritos em blogs, em redes sociais, onde quer que seja. E você traz a questão da qualidade da escrita. Para a gente discutir essa questão da qualidade da escrita, a gente tem que ter clareza com relação ao seguinte, a escrita não é monolítica, ela assume diferentes formas a depender do gênero discursivo em que um determinado texto é produzido. Então, é uma bobagem a gente ficar preocupado, por exemplo, com a maneira como jovens escrevem na internet ou em chats. Mas, pense bem, se alguém for ter aquele cuidado que tem ao escrever um texto de onda da natureza no WhatsApp, na hora que ele terminar de fazer o pronunciamento dele, ele já perdeu dezenas de intervenções que outras pessoas de um grupo fizeram, por exemplo. Então, é natural que você escreva depressa, que você abrevie, que você introduza inovações nessa escrita. Isso não significa, porém, que você vai fazer da mesma maneira como você faz num WhatsApp, a escrita em um texto de outro gênero. Por exemplo, se você, numa sala de aula, é convocado a produzir um texto de opinião, a expectativa é outra. Estudantes de ensino médio, como Pedro Marcucci, também marcaram presença. Precisa ter uma adaptação, acho que, tanto do lado dos professores, quanto dos alunos, para conseguir ter uma convivência. Porque, se você, tipo, só usar a tecnologia, muitas vezes o aluno pode ficar disperso. Ou o professor, ele tem que, tipo, saber como usar a tecnologia para auxiliar ele no seu trabalho, para como ele vai desenvolver o projeto, como ele vai desenvolver o modo de explicar dele. Ao mesmo tempo, o aluno tem que saber como utilizar as tecnologias e as informações, né? Porque tem muita informação, às vezes, ruim, muita informação que está errada. Tem que saber também, acho que, dissolver e selecionar, meio que, essa informação. Para a professora do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, Maria Irma Hadler, discutir temas atuais, como os novos gêneros discursivos, pode oferecer respostas à complexidade do mundo da leitura e da escrita. Ter que tratar com crianças que são absolutamente digitais e eles não são digitais, os professores. Então, é super importante que eles entrem em contato, né, com essas novidades, com essas discussões. O assunto, em discussão na escola e também na família, ampliou o público da série Colóquios. Trouxe para o Centro de Convenções da Unicamp, inclusive, um ônibus da Faculdade Casa Branca de São Paulo. A professora Luciene enfatiza. Eu ainda sou daquela época que precisamos realmente fazer a rodinha de história, sentar com as crianças, fazer a leitura, né, eles pouparem o livro, a escrita, né, eu ainda acho que isso tem que continuar. Entre os professores de sala de aula e dirigentes, as opiniões são diversas. Apesar de incentivarem a leitura do chamado textão, confessam perder a atenção dos nativos digitais. Ontem mesmo, nas minhas aulas, eu perdi meus alunos em 10 minutos de aula, numa aula tradicionalmente expositiva, por conta de algumas faltas de tecnologia e tudo mais. E você vê que você, algumas vezes, não se encontra com o aluno. Assim, você vê que em 10 minutos eles já estão em outra. Então, é um desafio muito grande. Eu tenho, no meu contrato pedagógico que eu desenvolvi com os alunos, eu passo o portfólio semanal de que eles têm que acessar alguma notícia de interesse deles, desenvolver o resumo e o posicionamento pessoal. E o que eu noto é que eles escolhem as notícias não tanto pela curiosidade deles, mas pelo tamanho da notícia. E aí, percebendo isso, na semana passada eu passei uma notícia para eles, que era um textão. E eu percebi, assim, uma dificuldade imensa deles desenvolverem um resumo, de conseguir sintetizar as ideias principais da autora, no caso, e o posicionamento crítico. Com tantas informações em apenas um dia, o aluno de Thalita garante. Dá para entender o lado do professor. Dá para entender, eu acho, porque muitas vezes os alunos, eles, tipo, a gente vai para a aula, daí muitas vezes acaba mexendo muito no celular, tem gente que não consegue emprestação. Mas, mesmo assim, eu acho que, muitas vezes, eu acho que o professor, muitas vezes, não que excede o limite, mas acho que ele tem que entender também que a gente está, tipo, a gente convide muito com o celular, com a tecnologia. Então, é uma coisa que a gente está acostumado a usar. Para a gente não é, muitas vezes, uma ofensa. Tem hora que o professor acha que é uma ofensa, que a gente está ignorando ele. Mas, muitas vezes, para a gente é normal. Então, não é uma coisa que a gente está usando de propósito, sabe? É uma coisa que a gente acaba fazendo iniciativamente. A maioria das escolas não está estruturada para atividades com exploração de recursos digitais. É o dia que a gente chega na sala de aula, com alguma coisa preparada para trabalhar com tecnologia, chega lá, não tem internet, o computador tem um defeito. Então, é isso que atrapalha e não dá para trabalhar na sala. Alguns educadores e gestores do ensino básico tornaram-se assíduos em todas as edições por verem a série como um espaço de reflexão da prática pedagógica. Eu acredito que são momentos que você para para refletir. E professoras como a professora Bermanadete, que são de renome, são muito consideradas. É muito importante você ouvi-las falar e parar para refletir realmente nas questões que ela traz. A gente que está na escola, é um momento de reflexão, que você revê o que você acredita, o que precisa ser melhorado, o que você está na direção certa. E a série continua ao longo do ano. Não há qualquer proposta de se formar professor. Nós queremos aumentar o nível de conhecimento desse professor e que ele conheça temas de atualidade e que esses temas ele possa levar aos seus alunos. Durante a conferência, a página do Unicamp Ano 50 registrou mais de mil visualizações. Acesse a programação completa. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri